Olá! Vamos dar sequência à nossa aula de hoje. Abra o livro na página 45 de Matemática. Antes de iniciar o nosso conteúdo, eu separei para vocês um vídeo bem legal falando um pouco mais sobre o conteúdo de hoje. Tá certo? Assiste aí o vídeo, ó! Para dar seu bom dia, bom dia, bom dia. Quando o sol tá bem alto, bem alto, bem alto. Já é meio dia, meio dia, meio dia. É hora do almoço, gostoso, gostoso. Comer com alegria, alegria, alegria. Depois vem a tarde, boa tarde, boa tarde. Vem junto brincar, brincar, brincar. É bom pra aprender, aprender, aprender. E a turma crescer, crescer, crescer. A coruja avisa, uu, 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 uu. Que a noite chegou, chegou, chegou. É hora de dormir, dormir, dormir. Beijinho, boa noite, boa noite, boa noite. O dia de hoje foi muito legal. A fofoturma vai se recolher. Mas o melhor de tudo é saber Que amanhã Começa tudo de novo, de novo, de novo. Legal, né? Vocês perceberam que no vídeo ele conseguiu deixar bem claro como é o processo dos períodos do dia. Manhã, tarde e noite. Aqui no livro nós temos a história de Laura. Mas a princípio eu quero que vocês enumerem, tá certo? Com os números ordinais. Do primeiro quadrado até o sexto quadrado. Vamos lá. Na primeira imagem nós estamos observando que Laura está acordando. Pela janela nós vamos poder observar em qual período do dia ela está. Alguém sugere qual período do dia ela está? O sol está nascendo. Pela manhã. Mas bem no comecinho da manhã porque também logo vimos que ela vai para a escola. Então, Laura estuda pelo turno da manhã. Também nós sabemos que vou acrescentar a vocês que o turno da manhã também é conhecido como matutino. Tarde e despertino. E noite e noturno. Então, se a Tia Jaco falar assim Laura estuda pelo turno matutino. Está correto. Vamos lá. Laura estuda no turno da manhã. Logo ela vai almoçar. Certo? Digamos que seja o meio-dia. Para algumas pessoas é o horário de almoço. Vamos estipular que o horário dela de almoço é meio-dia. Logo à tarde ela está brincando. À noite ela realiza sua atividade. Tá certo? Pode ser à noite. Vamos colocar também. É, à noite por conta da lua. Poderia também ser o fimzinho da tarde. E pela madrugada Laura está dormindo. Também vou acrescentar a vocês que há pessoas que trabalham no turno da madrugada. Certo? É, estudam. Certo? Vamos lá seguir a leitura. Podemos observar momentos diferentes do dia de Laura. Aqui as observações que a Tia Jaco acabou de ressaltar a vocês. Mas vamos ler o que o livro está nos disponibilizando. De manhã Laura foi para a escola. À tarde Laura brincou em casa. À noite ela fez as tarefas. E de madrugada Laura está dormindo. Certo? Essas são as etapas do dia. E você? Você estuda em qual período? Manhã? Não. Você estuda pelo período da tarde. Você estuda no período do espertinho. Certo? Esse exemplo aqui de Laura é diferente do C. Certo? Porque por enquanto Laura está brincando no turno da tarde. No turno do espertinho, vamos dizer. Você está assistindo aula. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Você irá realizar a atividade da página 46. Mas a Tia Jaco vai deixar disponível para vocês também outra atividade de reforço no link do site da escola. Tá bom? Boa atividade. E... Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Obrigado.